Melhor ele pare de ter febre, que os médicos descubram o motivo dessa infecção pra ele ir embora, ele tá com muita vontade de ir embora e ele pediu, eu quero que todos vocês se sintam fortemente abraçados porque ele pediu pra eu dar um abraço em cada um de vocês e chorou muito, gente ele falou que não esquece de ninguém e que ele teve um sonho aqui na escola de um beraldo ele sonhou que ele veio aqui e que ele deu um testemunho da vida dele eu falei assim, você vai eu tenho certeza que você vai lá e vai dar um testemunho pra todos nós nós vamos ficar te esperando ele falou assim, meu maior sonho hoje é fazer um almoço um almoço, mas pra todos os meus amigos pra todo mundo eu falei, vixe, então nós temos que organizar esse almoço o que você vai querer comer nesse almoço? fala aí, a galinha caipira, que eu vou ter que ajeitar umas galinhas ele falou assim, eu não quero escolher o cardápio eu só quero estar perto de vocês eu quero todas as pessoas que eu gosto eu quero estar perto de pessoas então eu acho que aqui na escola a gente precisa mandar mais vídeos pra ele porque o dia que a gente mandou o vídeo ele falou que foi a maior alegria todo mundo mandou um vídeo pra ele e que eu não tava acreditando que eu tava lá porque é muita solidão, gente é muito paradeiro pra Adriano ficar parado em cima daquela cama entendeu? então eu acho que a gente precisa eu até pensei depois que eu cheguei eu queria usar o almoço pra fazer algumas cartas eu acho que tô envolvid Jews eu tô com hoje eu acho que